Além do grande acervo documental e fotográfico, na exposição estão presentes e apresentados objetos representativos, quer da ditadura, quer do cotidiano prisional dos presos, não só da cadeia de Penis, mas do campo de concentração do Tarrafal, por exemplo. Com ampla participação dos antigos presos políticos da cadeia de Penis, nesta exposição poderemos ver temas como a censura, as torturas infligidas aos presos políticos pela Polícia Política, a APIDE, objetos do cotidiano prisional e a clandestinidade.